Bom dia galera, estou descendo aqui para entrar no mato, eu só pego uma imagem para vocês aqui de alguns animais Estou indo aqui, estou seguindo em direção a uma selva, uma selva de sal Ô gente, olha que coisa mais linda do mundo Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda do mundo E aí companheiros, aqui é o Galo Siza Eu fiz esse canal para compartilhar com vocês os belos animais no seu habitado natural O nome do canal é Nosso Mato Se você gostou desse vídeo e quer ver outros iguais ou até melhores Se inscreva no canal e deixa seu like para ajudar o canal a crescer Tchau, obrigado